A CIDADE NO BRASIL Olá, pessoal! Eu sou o Pericles Rosa. Estou em Valência, Espanha. Esta vez é o maior festival da cidade, FAIAS! O festival FAIAS O festival foi originado pela tradição latina de fogos de luz para o ano. Alguns pessoas acreditam que, na época do tempo, os artesanos dispostavam de pedaços de ferro, que foram deixados no ventre, para celebrar o ano de espanhol. Como essa tradição evoluía, ela se tornou em um festival, como as pessoas começaram a fazer mais e mais elaboradas as esculturas para os espanhol. hoje em dia, pessoas de todo o mundo vêm ver este festival espetáculo. Todo mundo quer ver os fogos antigos FIAS nas ruas de Valência. Cada FIAS é produzido por um Casal FIAS, uma comunidade local da cidade, que mantém eventos de financiamento durante o ano, e promove a arte, esporte e interação social. O FIAS O FIAS ou Monumento é uma estrutura muito elaborada construída de papier-mâché, polystyrene e cardíaco, e pintada em cores exóticas. O FIAS O FIAS muito importante é o DINOT ou DOL. este é um pequeno monumento individual ou estatua, que formam parte da maior estrutura mas também pode ser apreciado por sua própria. O FIAS Você pode ter uma visão do que está preparado para o festival na exibição de NINOT fechada do 1 de fevereiro até o meio de março. Cada ano há muitos NINOTs adoráveis, mas apenas um escolhido por visitantes não será fechada no fim do festival. entre esses 319 NINOTs este foi o que eu gostei mais é verdadeiramente um peito de trabalho. Os FIAS são julgados pela artística e pelo comentário social e político satírico sobre eventos e sociedade. No primeiro dia os artistas têm terminado seu trabalho para isso ser mostrado para o público e para o concurso. Alguns FIAS podem chegar até 6 metros altos o que faz a posição da parte final uma tarefa difícil. Com os FIAS e os NINOTs de volta onde eles precisam os JUDs começam a missão quase impossível de escolher vencedores de diferentes secções. para cada FIAS há um FIAS infantil uma pequena estatua dedicada aos filhos. O tema deste FESTIVAL foi Equilibrium e o FIAS universal reflete a pirâmide de valores que mantém a nossa sociedade. Os FIAS representam a humanidade e a base a conexão entre o universo e as pessoas. O vencedor da parte especial deste ano foi o FIAS Convento de Jerusalém chamada Pernatura Leia. Mostra uma imagem idílica de uma família com uma princesa e seu precioso especial do seu lado o reino da natureza com seus grandes filhos e um jovem que protege o reino e a legação da natureza contra os dêmonos. E no baixo podemos ver o comentário e político satírico esse fogo foi maravilhoso e milhares de pessoas viram para ver isso. Entre todos os fogos que visitei o que me impressionou foi o vencedor de ingenuidade e charme da parte especial chamada Libertá esse fogo celebrou a liberdade de todas as formas. foi sensacional sensacional outro elemento importante do festival são os falheiros e falheiras homens e mulheres com costumes tradicional valenciais famílias durante os 3º e 4º dias do festival falheiros e falheiras de todas as formas passam de seus comités com bandas de fogo e completam as ruas de Valencia com grandeza e elegância carregando flores para vestir uma imensa imagem da nossa Lady da Valencia quando eles chegam em frente da imagem do santo eles estão mudando e gradualmente a estatua da nossa Lady da Força fica vestida com flores a flora é uma das grandes momentos de expressão da religião em Valencia e vai de 3h30 até 1h a noite também há grupos de falheiros e falheiras de outras partes de Espanha que oferecem flores e música especial para a imagem do santo do santo do santo do santo do santo da maior infantil de Valencia terminou as festividades com uma oferta especial na Basílica da Lady da Força de do santo do santo do santo do santo do santo do santo de faíira maior of Valencia das de seio onde secund do santo de da VALENTIANS EMAGE The graceful image stays there for several more days. Valencians love Gunpowder. You can witness it during La Masculeta, a pyrotechnical show that occurs from the first to 19th of de março, em 2 p.m. Isso acaba com um terremoto incrível , quando centenas de Mascletas explodem no terra simultâneamente. La Mascleta é muito mais do que um display de fogo incomparável. É um dos momentos que amigos e famílias todos gostam de celebrar os fogos na Valência. Eles também se juntam para gostar das diversas festas que mantém na cidade, e as ferramentas de fogo no dia do dia. E as ferramentas de fogo no dia do dia. O que está acontecendo com o palácio é o parácio de fogo no dia do dia do dia do dia do dia do dia. Há várias parades durante os fogos em Valência. Para mim, a que para fracassar é a palácio de fogo. É uma celebração vibrante e aceleradora do fogo, que acontece no último dia do festival, com pessoas com costumes incríveis, máquinas gigantesas e intrigantes, roquetas, performances da rua, música live e, claro, mais fogos de fogo. O grande final e o clímax do festival é a crema, a criação de todos os fogos que começam à meia-noite no último dia. É um espectáculo tremendo, com fogos e música, uma extravaganza que ajuda a manter a tradição alívio e regenerar o espírito desse rite pagano. Isso é definitivamente um dos festivais mais espetáculos e únicos na Terra. Não esqueça de me dar um like e de subscrever. See you next time. Beijo!